Lá vem o pato, pataqui patacolá O pato, pateta, pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, gondô no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato, para ver o que que há Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato, para ver o que que há O pato, pateta, pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado, gondô no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas vezes o moço, que foi pra panela